Então vamos ao leite com café. Leite com café e pão, leite com café e queijo. Então sobre as combinações do leite é um tema importante. Leite com café ou chá, a princípio tudo ok. Ok, o café ou chá, principalmente para ser tomado de manhã, porque o chá é uma forma de você, ou o café, você tirar a capacidade dele gerar muco de você. Ok, agora atenção, segura aí na cadeira que a casa vai tremer. Leite com pão, na perspectiva do Ayurveda, jamais. Leite com banana. Porque o leite, ele talha no processo digestivo, na presença de sal e de ácido. E aí agora aquele terror da vitamina de banana. A banana prata que a gente costuma comer no Brasil, para o que a gente está falando, é ácida. Então a vitamina de banana, na perspectiva do Ayurveda, vai provavelmente intoxicar o teu sistema. É melhor fazer vitamina de abacate ou você pegar a banana d'água, como é que chama lá em São Paulo? A banana nanica. Quando ela estiver bem madura, tem alguma chance de fazer. Mas a melhor coisa para você fazer vitamina no verão é com abacate. Ok? Leite no Ayurveda você não mistura com morango. Você não mistura com nada ácido. E você não põe numa mesma refeição que você comer o salgado. Leite, na perspectiva do Ayurveda, é um alimento completo. E você só pode misturar leite com, anota aí, semente de gergelim, semente de girassol, semente de linhaça e uva passa. E tem outras sementes também. Mas o ponto todo é que esse quarteto fantástico, ele é alguma coisa que você pode cozinhar isso no leite, em vez da aveia. Leite com aveia até pode, mas é difícil de gerir. Leite com aveia é só naquela hora da tarde. Tapioca. Oi, tapioca com o quê? Com leite. Então, se você não botar na tapioca nenhum, nenhuma coisa salgada, não tem problema. Mas, no geral, a tapioca resseca, o leite umedece. Elas não são, digamos assim, coisas que vão se aliar. Você vai estar, de alguma forma, dizendo para o teu corpo, o açaí de cima com uma parte que é seca e outra parte que é molhada. O povo vai falar, ué, mas o que você está querendo, afinal? Que a gente resseca ou não? Então, do ponto de vista da nossa rotina, assim, brasileira, qual é a forma mais adequada para você tomar leite de tarde? Anota aí que essa receita, ela é fantástica. Então, o leite é... Você pega esse leite, faz ele metade água, metade leite. E põe ali um pouco de cúrcuma, uma colher de chá, mais ou menos. Você põe erva doce, põe anis estrelado, põe temperos assim, tipo canela. Aí tem todo um aspecto que é discussão de cada um desses temperos. Mas, vai lá, cardamomo, temperos que são assim para doces, na nossa cultura. E você ferve ele ali com as sementes. Girassol. Semente de girassol, semente de linhaça, semente de gerginim, uva base, na proporção que você quiser. Ok? E aí você terminou de cozinhar esse leite. Na hora que ele estiver em uma temperatura morna, você pode botar ou gui, ou mel, dependendo do que for necessário, em termos de mais anti-vata ou mais anti-cafo. Ou bastante açúcar mascavo, mais anti-pita. Aí tem várias nuances ali. Ok? E você pode acrescentar também cacau em pó e ou alfarroba em pó. Cacau massa também. Aí você faz um leite achocolatado. Você pode botar o quanto você quiser de cacau em pó ali. Fica super gostoso. Você toma isso e, cara, você está no céu. A única castanha... Calma, o laço é mais de iogurte, mas só um segundo. A única castanha que a gente deve colocar aí, nesse leite a princípio, é aquela noz chilena que a gente chama de noz de Natal. Aquela com cara de cérebro. A pecan também serve. E com isso você forma um alimento que você, quando estiver com fome, quatro da tarde, você vai poder comer aquilo. E aquilo vai ser altamente nutritivo para o teu sistema, sem ter nenhuma coisa que no Ayurveda a gente chama de veruda rara. Incompatibilidade alimentar. Cardamomo, erva doce, aneis estrelado. E transformar isso num ritual para você comer isso bem devagarzinho. Você fazer com que haja uma possibilidade de você curtir aquele, entre aspas, mingau Ayurveda. O arroz doce ou o leite com aveia cozidos, eles são coisas extremamente pesadas para a digestão. E no geral você tem que estar dando isso para um maratonista. Pessoas que fazem um nível de atividade física de impacto nas articulações muito grande. Ou, eventualmente, uma quantidade bem pequenininha para a pessoa comer de tarde. Mas, tipo, fazer uma refeição disso é bem pesada. A semente de abóbora também pode entrar nesse combo, mas é um pouco mais cara. Todas essas sementes que eu falei, inclusive a de geração, é sem sal. Nada de canjica também pode. A regra é meio que assim. Milho, arroz, aveia. Você pode sempre fazer isso com leite cozido, desde que você entope de tempero. E come essa refeição com meio que mais nada. Pode botar as sementes também e tal, mas não vai botar castanha ali em cima. Não vai botar a fruta. Com sobremesa, cara. Isso daí é, tipo, afogar o teu metabolismo lá no fundo do Atlântico, sabe? Tipo, nunca vai voltar daí. Então, a ideia é leite de noite. Para a gente pegar um pouco dessas recomendações, tem a história do golden milk também. Ah, mas eu tomo golden milk e fico inchado, não sei o que, etc. Já ressaltamos que leite, a princípio, é algo para ser tomado prioritariamente umas 3, 4 horas depois do almoço, quando você está com fome, no que a gente está chamando aqui do horário do Ayurveda feliz. Ok? Mas, existe uma recomendação no Ayurveda clássico, e isso pode ver se funciona para você, que é usar o leite como um sonífero. Teve um filme que a gente viu, O Poderoso Chefinho, eu não sei se vocês viram, aí tem uma hora lá que dá leite morno para ele e fala, nossa, isso daqui foi um golpe baixo, aí ele fica dormindo depois do leite morno. Então, o leite de noite, ele pode ser feito nessa forma do leite reduzido que a gente falou, e aí muita atenção. A noz moscada, ela é uma coisa que você pode botar uma pitada ali. Muita noz moscada fica tóxico, ele pode ter uns efeitos bem esquisitos. Ok? Então, a parte do noz moscada no leite, você pode usar ela de tarde, não é proibido, mas saiba que quando você ferver a noz moscada no leite, a chance de você ir para a cama dormir é muito grande. Ok? E nesse leite da noite, principalmente para quem tem fezes mais ressecadas, botar um pouco de ameixa para ferver junto. Você ameixa, aquela que está desidratada. Ok? Isso vai ajudar... Ameixa e uva passa no leite é quase que um laxante, no sentido de você umedecer as fezes, tirar aquele cocô de cabrito da tua vida. Ok? Então, essas formas são formas relativamente mais fáceis de digerir o leite. De tarde, na hora do Ayurveda feliz, lá por volta de umas quatro, cinco da tarde. Esse é o horário de comer leite, comer ovo, comer bolo, etc. E sempre naquela história do tipo, você faz a quantidade da refeição que for suficiente para você atender a tua fome. Não come um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. E você também, de noite, tem a possibilidade de usar o leite, porém, sem mais nada. A perspectiva do Ayurveda, leite, é que nem mamar. Você tem que ir para a mama e mamar o leite, no sentido de que não vai comer um pouquinho de leite aqui e um pouquinho de fruta ali. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí